É gente, infelizmente, perdemos um grande produtor musical, o grande Miranda. O Miranda foi um cara muito engraçado, sempre alegre, sempre muito brincalhão, ele e o Sacomani já discutiam, quem diria que o Miranda fosse morrer tão novo, 56 anos, o Brasil perdeu um grande produtor musical, um cara muito engraçado. O grande Miranda, que já descansa em pança, como dizia o Chaves, foi para andar de cima, se encontrar lá com Mussum, Zacaria, Jorge Lafour, Elvis Presley. Pois é, virei a si mesmo. Então tá, gente. Vá com Deus, Miranda. Vá se encontrar com seus amigos. Amo céu. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.